Antes de começar esse vídeo, eu queria pedir pra vocês entrarem no comando Os Moleques Insanos. Olá, sou o colega do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Luigi, sejam bem-vindos ao meu, seu, nosso canal. Hoje eu vou entrar pra vocês, mais um vídeo envolvendo GTA Online e vou conversar com vocês no bate-papo sério. Se você gosta de GTA Online, quer notícias e etc, deixa o seu like aqui embaixo do vídeo e ative o sininho do canal. É muito importante você ativar o sininho porque o YouTube não manda notificação para os inscritos. Então ativa o sininho aqui embaixo, show de bola, é nóis, vamos lá. Bom, o GTA Online vai ter mudanças, pessoal, e são mudanças significativas. Muita gente não acreditou, muita gente falou, ah não, a Rockstar, isso e aquilo, não vai modificar nada o GTA Online. Ela já começou já com a iniciativa de modificar os Shark Cards, que ontem o noticiei aqui e trouxe pra vocês na mídia, né? Que elas vão, eles vão na antiga geração, dar uma mudada no Shark Cards. Essa mudada, já expliquei lá, não vai funcionar muito, mas ela quer mudar do mesmo jeito. Outra coisa que a gente tem que conversar é na nova geração. Por que as coisas estão tão caras? Você vai lá, tem uma nova DLC, o carro custa 5 milhões, custa uma facada. A Rockstar está fazendo isso para tentar fazer com que as pessoas comprem o Shark Cards. Eu vou explicar novamente o que é Shark Cards. É o dinheiro dentro do game, né, que você paga com o dinheiro real, pra ter dinheiro dentro do game. E aí, com esse dinheiro que a Rockstar ganha, ela sustenta os servidores. Pelo menos essa é a justificativa, pela lógica assim. Só que, a Rockstar tem muito dinheiro, porque é da Take-Two. A Take-Two, olha, cara, é uma das empresas mais ricas no ramo. Ela tem a 2K, que tem vários jogos, e tem a Rockstar Games, que faz só obra-prima. Então, tem todo esse esquema. O que vai mudar no GTA Online é a postura da Rockstar sobre isso. Ela vai enfatizar ainda mais o Shark Cards. Porque você está assim, você tem um probleminha de lucro. Você vai enfatizar aquele produto para vender. Mais ou menos é o que a Rockstar está querendo fazer com o Shark Cards. Eles querem vender essa coisa para você. Como? Não sei. Se é uma forma boa para o consumidor, ela vai tentar fazer. Mas, se caso não for também, ela vai tentar vender do mesmo jeito. Então, essa concretização de anúncios e informações aí, podem sim dizer que vai ter um aumento também de Shark Cards na nova geração. Que nem eu trouxe antes da antiga. Pode ter para a nova também. Vamos ver, né? Bom, muito obrigado pela sua visualização. Se você gostou, não esqueça de deixar seu like. Por favor, ative o sininho aqui embaixo do vídeo. Por favor, de verdade. Porque, olha, a Rockstar já... É o YouTube, né? Porra, o que eu estou falando? Enfim, o YouTube não manda notificação para os inscritos. Se você ativar o sininho aqui embaixo, é uma justificativa para ele mandar. Porque você ativou o sininho e quer assinar o canal com mais novidades. É de graça, então ativa o sininho aqui embaixo, beleza? Então é isso. Muito obrigado pela sua visualização. Tamo junto. E é nóis.